O que é o dia que eu vejo a nossa história O que é o passar eu sei Seja no rosto da maçã Sua cor, sua magia Sentir a nossa intrapação De quando ela vai parar Eu não vou parar de ver Baila de um jeito todo o céu Diria mais do que o sol Ocidando a rejeição olhar A luz é pra lutar A alegria de viver Baila de um jeito todo o céu Diria mais do que o sol Ocidando a rejeição olhar A luz é pra lutar A alegria de viver Eu vejo a nossa história O que é o passar eu sei O que é o passar eu sei E em mim O que é o passar eu sei O que é o passar eu sei O que é o passar eu sei Bailar de um jeito novo seu Vila mais do que o sol E o homem que ela mereceu o olhar Na força da vontade E a alegria de viver Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Obrigado.